Essa que está costurando é a Dilma. O artesanato é a fonte de renda da pernambucana de 39 anos, que não é presidente, mas representa o Brasil. É isso mesmo. Olha quantas medalhas ela tem. Dilma joga basquete em cadeira de rodas. Já serviu a seleção em várias competições, como o Parapan do Rio de 2007, em que ganhou a medalha de bronze. Eu participei do Mundial, que foi em 2011, o que foi mais importante para mim, também o que eu fui para os Estados Unidos e o que eu fui para a Inglaterra e Parapan em 2007. Mas uma das principais conquistas que o esporte deu a Dilma foi fora das quadras. Indo aos treinos, ela conheceu o marido, Alexandre, que também praticava o basquete em cadeiras de rodas. Conheci ele no basquete. Quando eu cheguei lá, ele também era novo. E a gente treinava todo mundo junto. Quando terminava o treino, ele ficava lá sozinho, esperando o pai dele pegar ele. Então, eu ficava lá, esperando o pai dele também. Ficava lá penteando o cabelo dele, ele tinha um cabelão. Ficava lá esperando pentear o cabelo dele. E quando o pai dele chegava, eu vinha com ele, me deixava na parada e ia embora. Aí, todo dia, essa história, e acabei me apaixonando. É, a conversa está boa, mas é hora de encontrar o resto do time. Por conta da paralisia infantil que teve aos quatro anos, a paratleta anda com o auxílio de muletas. Mas tira isso de letra. Pega um ônibus, desce e chega... Peraí, no aeroporto? Mas aí não é local de treino, né, Dilma? Estou esperando o resto do meu grupo, né, que estava previsto para chegar às 10h20 e até agora não chegou, pelo menos eu estou aguardando. O time dela se chama AABANE, Associação dos Atletas Baianos com Necessidades Especiais. Por sinal, a pernambucana é uma das estrelas da equipe. A gente teve a oportunidade de jogar contra ela em 2012 e aí fizemos a proposta para ela jogar lá na Bahia com a gente. Graças a Deus ela aceitou e está com a gente até hoje. É a peça fundamental do meu time. Sem ela fica complicado. Além da qualidade técnica, tem a experiência dentro da quadra que conta muito. E ela consegue, dentro do jogo, ser a minha avó dentro da quadra. E olha aí, Dilma, disputando o Campeonato Brasileiro da modalidade, realizado no último mês na UFPE. O time da AABANE não ficou entre os primeiros, mas valeu a participação. E por falar em participar, a paratleta espera que, da próxima vez, não tenha que ser por outra equipe de fora do estado.